Eu vou fazer uma abordagem da perspectiva da economia brasileira para os próximos anos, um pouco diferente do padrão dos economistas. E esse um pouco diferente tem sido a minha carreira profissional já há muitos anos. A tradição da abordagem macroeconômica é você destacar alguns, a velha inflação, fiscal, os dados agregados, a política de curto prazo. E eu vou enfatizar com vocês o que me parece mais relevante para o crescimento da economia, que é a perspectiva de longo prazo da economia. Os fundamentos da evolução da nossa produtividade, do nosso crescimento econômico. O que esperar da economia brasileira para os próximos anos? Não apenas para os próximos três meses, quatro meses. E essa abordagem que eu vou trazer para vocês, ela um pouco reflete uma divisão, um debate que tem entre os economistas no Brasil, já há muitos anos. De um lado, a corrente mais tradicional, que enfatiza políticas de estímulo, crescimento da demanda, o Estado dirigindo a economia, coordenando as decisões de investimento. E o problema do crescimento seria um problema de demanda, de estimular a compra, investimento, bens de consumo. E uma abordagem diferente, no Brasil, minoritária até alguns anos, que enfatiza as condições de oferta, a capacidade de crescimento da produtividade, a capacidade dos setores investirem, crescerem, produzirem, fazerem mais com menos. E por isso o título do seminário, crescimento e produtividade. No fim, eu termino fazendo um breve sumário das condições macroeconômicas de curto prazo. Vamos entrar aqui. E quando a gente olha a evolução da produtividade, e produtividade é a capacidade de gerar renda, produção, com capital disponível e com população disponível, a notícia não é boa para o Brasil. Nas últimas décadas, se pega para três décadas, quatro décadas, a produtividade da economia brasileira cresce a taxas muito baixas. O Brasil não consegue convergir a sua produtividade para a observada nos países desenvolvidos. Mantemos a nossa distância em relação à fronteira da produção mundial já há várias décadas. Com um breve período de exceção que foram alguns anos da década passada. Sobretudo, no fim do segundo governo Fernando Henrique e os primeiros seis, sete anos do governo Lula, a produtividade da economia brasileira apresentou um ganho significativo em relação às décadas anteriores. E esse ganho deveu-se inteiramente ao crescimento da produtividade. A má notícia é que esse maior crescimento da produtividade parece ter se esgotado desde 2008. Além disso, esse crescimento da produtividade não foi uniforme em toda a economia. A indústria, por exemplo, não observou crescimento significativo da produtividade nesse período. Ela andou de lado. Os setores que tiveram um forte crescimento da produtividade foram, essencialmente, o agronegócio, que vem com uma dinâmica impressionante desde 1990, e o sistema financeiro, seguros e previdência. Esses dois setores tiveram um crescimento muito forte da produtividade durante esses anos, cerca de 4%, 4% a 5% ao ano. O agronegócio brasileiro foi o que mais cresceu produtividade no mundo na década de 2000. E eu vou discutir um pouco o que está por trás disso. O que é que da política pública, o que é que da economia ajudou alguns setores a apresentarem forte crescimento da produtividade e, por consequência, da renda, da capacidade de crescimento da produção e do emprego? E outros setores tiveram um comportamento tão ruim. Uma economia, essencialmente, com dois extremos de comportamento na sua base microeconômica. Aqui está um pouco a diferença de crescimento entre o segundo governo Fernando Henrique e o governo Lula. Isso expressa um pouco essa diferença do crescimento e pode-se voltar décadas para trás e a diferença vai ser parecida, pode-se ir para frente e o resultado vai ser o mesmo. Quer dizer, entre o segundo governo Fernando Henrique e os dois governos Lula, a economia brasileira passou de um crescimento médio de 2,7% para 4%, um crescimento importante. E ela vinha crescendo 2% desde o fim da década de 70, em média. Quer dizer, um aumento de 1,3% no seu crescimento anual. E os economistas gostam de decompor o crescimento da economia nas suas causas. Qual a causa desse aumento do crescimento do PIB, da renda, desses anos? E aqui estamos falando de longos anos. Quer dizer, o dado de curto prazo, de um ano para o outro, esse dado oscila bastante. Agora, quando a gente olha longos períodos, maior crescimento, só com maior produtividade. Não foi o investimento, não foi a acumulação de capital. Ela tem a mesma contribuição nos outros períodos. Não foi a utilização do capital existente. Ela é essencialmente neutra, um pequeno crescimento. Nem foi maior quantidade de trabalhadores. O Brasil está assistindo a uma diminuição no seu bônus demográfico. Cada ano, menos pessoas entram no mercado de trabalho. Então, apesar da queda de desemprego, a contribuição do trabalho para o crescimento andou de lato. O fator que mais explica o maior crescimento da década de 2000 em relação aos anos anteriores é o crescimento da produtividade, que os economistas chamam da produtividade total dos fatores. A capacidade da economia de gerar renda e produção com os mesmos fatores de produção. O que cresceu 1,2% explica quase integralmente o aumento do crescimento. A notícia não é tão boa quando a gente avança para os anos mais recentes. Quer dizer, enquanto no período até o fim do governo Lula a produtividade crescia 2,1%. Teve um crescimento de 2,1%. Nos trimestres que se seguem, ela tem andado essencialmente de lado. Um crescimento ora levemente positivo, ora levemente negativo. E esse baixo crescimento, desde 2009, é o que explica, a meu ver, o baixo crescimento da economia que se segue a partir, sobretudo, de 2011. Quer dizer, a produtividade é o melhor indicador de como a economia vai crescer no futuro. Uma produtividade baixa hoje significa um baixo crescimento no futuro. Abrindo pelos setores, e essa é um pouco da diferença da abordagem da velha economia, baseada na demanda, no estímulo, no Estado coordenando as decisões de investimento e produção, para uma abordagem que começa pelo lado da oferta, que começa pela capacidade da economia produzir e crescer. A grande ênfase está no suporte microeconômico ao crescimento, do agregado ao crescimento macroeconômico. Uma economia que se constrói de baixo para cima, não de cima para baixo. E quando se abre os dados pelos diversos setores, para entender quem gerou o maior crescimento, e quem gerou o menos crescimento, porque o crescimento do PIB, da economia como um todo, é o resultado das decisões individuais dos diversos setores, das diversas empresas e das famílias, não foi a indústria, que essencialmente nesse período não tem crescimento da produtividade, e não à toa é um setor que tem sofrido, na média, muito, já há vários e vários anos. Não foi a construção, não foi o comércio, mas foram setores, sobretudo, de serviços. A intermediação financeira e o comércio até 2010, o setor de serviços, que é um setor grande empregador de mão de obra, apresentou um forte crescimento na década de 2000. Ele é responsável por mais de dois terços do emprego no Brasil. E é por isso que se vê uma economia com uma indústria mais fraca, com setores com mais dificuldades, dificuldades que vêm se generalizando, e um emprego ainda forte, porque especificamente esse setor, que é um grande empregador urbano, apresentou um bom desempenho até 2011. A má notícia é que, de lá para cá, os setores que antes iam bem, que garantiam uma média de crescimento um pouco maior, passaram a convergir para os setores que não vão tão bem, a indústria e demais setores da economia. A exceção é o agronegócio, que ainda continua com um forte crescimento da produtividade. Por que essa dificuldade? O que houve com a nossa economia? Que alguns setores tiveram um desempenho tão bom há até poucos anos, outros tiveram um desempenho tão frágil, e, pior, os setores que antes iam bem, parecem convergir para os setores que não vão tão bem. Quais são as causas, as dificuldades do nosso crescimento econômico? Por que outros países, não muito diferentes do Brasil, países emergentes, renda média, renda na faixa de 10 mil dólares per capita ano, Peru, Colômbia, Brasil, alguns países um pouco mais ricos, Austrália, Nova Zelândia, mas países de renda média, ou um pouco mais ricos, que são beneficiados pelo boom de commodities, porque alguns, que começaram a crescer fortemente há uma década atrás, continuam a crescer, apesar da crise externa, e outros tiveram seu crescimento significativamente reduzido. De um lado, Colômbia, Chile, Peru, Austrália, Nova Zelândia, de outro, Turquia, África do Sul, e, infelizmente, Brasil. O que tem de diferença na nossa economia? O que atrapalha o nosso crescimento? O que atrapalha o crescimento da produtividade das empresas, do setor produtivo? O que o Brasil tem de diferente? Em primeiro lugar, o Brasil tem uma carga tributária muito diferente. Países como o Brasil, em geral, tem uma carga tributária de 20% a 30% do PIB. O Brasil tem uma carga tributária de 37% do PIB. A carga tributária cresce com a riqueza dos países. O Brasil destoa. O Brasil é um país de renda média, com carga tributária de países do Norte da Europa. O único emergente que é semelhante ao Brasil é a Argentina, o que não é uma boa companhia. E o pior do que isso, o Brasil tem uma carga tributária elevada sem ter os benefícios de uma carga tributária elevada. Os países do Norte da Europa têm carga tributária elevada e têm serviços públicos de educação, de saúde, de bem-estar social extremamente relevantes. Outros países têm uma carga tributária menor e têm, como contrapartida, menores serviços públicos, como os Estados Unidos, que têm uma carga tributária bem menor que a brasileira. Outros investem em infraestrutura. A carga tributária brasileira não vem acompanhada nem de serviços públicos, e, infelizmente, nem de investimentos e infraestrutura. E essa tem sido a evolução da nossa carga tributária nas últimas décadas, com esse crescimento surpreendente, sobretudo após a estabilização. Até 94, o governo brasileiro financiava suas despesas, em boa parte, com inflação. A inflação é esse imposto disseminado, ineficiente, que prejudica a atividade produtiva, mas é uma forma ruim, mas é uma forma do governo se financiar. Após a estabilização, esse mecanismo foi exaurido, felizmente, mas o Estado continuou a crescer, o que levou à necessidade desse forte crescimento da carga tributária, que hoje chega a 37% do PIB. E o pior, no caso brasileiro, que mais atrapalha o nosso crescimento, é que essa carga tributária, ela não é horizontal. Nós não temos impostos transparentes, com alíquotas homogêneas. Pelo contrário, nós temos uma política tributária, que ela é extremamente discriminatória. cobra-se muito de alguns, cobra-se pouco de outros, e cobra-se, sobretudo, de uma forma extremamente complexa. Poucos países têm a complexidade tributária do Brasil. O ranking de competitividade global, que é um trabalho muito competente, feito por um bom economista, um ótimo economista, Javier Salle Martín, para o Fórum Mundial, ele coordena esse trabalho, ele compara 144 países. Uma parte com pesquisas qualitativas, entrevistas, outra com dados constativos. Quando se, e vai a alguns dos itens, referem-se à carga tributária, em particular, a extensão e os efeitos do sistema tributário. Infelizmente, o Brasil, desse item, está em último lugar. E na cobrança de impostos sobre a produção, e a geração de emprego, tem 13 apenas, pior do que a gente. Essa complexidade tributária, ela significa menor eficiência na produção. A gente, em geral, associa produtividade ao chão de fábrica, a reunir trabalho, capital, insumos e produzir. Mas, para produzir, precisa-se pagar impostos, o sistema judiciário, todo o entorno institucional é parte do processo produtivo das empresas. E a complexidade, nos aspectos institucionais, afeta negativamente a produtividade das companhias, em particular, a complexidade tributária. E aqui, um pouco, o dado do baixo impacto da elevada arrecadação sobre os indicadores sociais. O IDH é um indicador social bastante utilizado, mensura, educação, renda, desigualdade. E o Brasil, ele destoa dos demais países. Porque, em geral, países com carga tributária maior têm o melhor IDH, têm o melhor bem-estar social e o Brasil está abaixo da curva. Para a elevada carga tributária que ele tem, deveria-se ter um IDH muito melhor do Brasil do que o observado. E aqui começa a outra, uma segunda parte do nosso problema. Isso aqui é a evolução dos anos de escolaridade da força de trabalho. Temos aqui, agreguei por diversos países, países de língua inglesa, os chamados tigres asiáticos, a África subsaariana, a parte do Saara, a Europa continental e a evolução ao longo dos anos. E o quadro é o que nós conhecemos. Educação nunca foi uma prioridade no nosso modelo de desenvolvimento. E o Brasil, para quem não consegue ver, ele está, ele perde a pena em termos de educação para os países da África abaixo do Saara. Nem tudo é má notícia e desde a redemocratização teve uma melhora na desigualdade de renda brasileira. O crescimento da economia forte nos anos 2000, forte aquecimento do mercado de trabalho e uma redução no índice de desigualdade que é o indicador de gine, que quanto menor, mais igual. mesmo assim, o indicador é muito elevado. O Brasil tem o índice de gine hoje na faixa de meio, os países envolvidos na faixa de 0.37, 0.40. Um outro traço importante da nossa baixa produtividade é o fechamento da nossa economia. A economia brasileira é, sob qualquer critério, qualquer econometria que se utilize, das economias mais fechadas do mundo. Tanto em termos de tarifas, quanto em termos de restrições técnicas à importação, para não falar da complexidade do próprio processo de importação. E essa complexidade tem piorado nos últimos anos. Quer dizer, o Brasil, ali, mesmo controlando para o fato de ser uma economia grande, e economias grandes tendem a ser mais fechadas de economias pequenas, o Brasil está entre os países mais fechados. E, o que é pior, isso aqui é uma medida que os economistas usam para ver a proteção de cada setor. Qual a tarifa de importação que afeta cada um dos setores? Tem a tarifa do produto concorrente, e quanto maior essa tarifa, mais protegido está o setor. E tem a tarifa de importação dos insumos que o setor compra, das máquinas, equipamentos, bens de capital, que esse setor compra para produzir. E quanto mais baixas as tarifas, melhor para o setor. Melhor acesso a melhores tecnologias. A tecnologia hoje, em geral, ela vem embutida nas máquinas, nos equipamentos, nos insumos que nós compramos. E essa é a evolução da tarifa de proteção efetiva nos diversos setores da economia. Aqui, o último dado disponível é 2005. Essa é uma conta difícil de ser feita e requer a matriz de subproduto do IBGE. E o que salta a atenção é um pouco o traço da nossa economia. Esse aqui, por exemplo, é o setor de automóveis. Automóveis, caminhões. Em que a tarifa passou de 40% para 180% nesse período. Isso contrasta com setores com tarifa próxima de zero. Como petróleo, gás natural, agricultura. Esse é um outro traço da nossa economia. Quer dizer, as distorções tributárias, alguns pagando muito, outros pagando pouco, cada um pagando uma taxa diferente num sistema extremamente complexo, que no fim do dia a gente não sabe exatamente qual é a carga tributária de cada setor, além da ineficiência que isso gera para o sistema econômico, essas mesmas distorções acontecem nas tarifas de comércio exterior brasileira. isso tem um efeito negativo sobre a produtividade. Alguns anos atrás eu fiz um trabalho pegando 2 mil empresas ao longo de 11 anos. Desde a abertura comercial até o começo dos anos 2000. E o interesse era estudar qual foi o impacto da abertura sobre a produtividade das empresas. E o resultado foi que a abertura no fim do dia permite um aumento da produtividade das empresas. Por mais surpreendente que isso possa aparecer num país que tem uma agenda que sempre se demanda por proteções. E esse aumento da produtividade vem precisamente pela possibilidade de importar máquinas, equipamentos e bens de capital mais eficientes, mais produtivos. É esse acesso ao comércio exterior a possibilidade do país especializado no que ele faz bem, no que ele é mais produtivo e importar o que ele não é tão produtivo, no que ele não faz tão bem. É essa combinação setorial que permite o crescimento da produtividade e o crescimento da atividade econômica. A produtividade varia entre os países por três grandes razões. A empresa média é mais produtiva aqui do que a colar. Esse não é o maior fator de diferença de produtividade entre os países. As empresas mais produtivas americanas não são muito mais produtivas do que as mais produtivas chinesas, indianas ou mesmo brasileiras. A grande diferença da produtividade entre os países e da sua capacidade de geração de renda e crescimento está, primeiro, num dado setor qual é a dispersão de produtividade entre as empresas. China e Índia têm uma dispersão muito maior de empresas, o que significa ter um conjunto muito maior de empresas poucos produtivas no mesmo setor do que os Estados Unidos. Então, as empresas mais produtivas americanas são equivalentes às chinesas. A diferença não é tão grande. Mas, enquanto nos Estados Unidos as empresas estão concentradas num alto nível de produtividade, em países onde há muita política protecionista, a dispersão de produtividade é muito maior. muito mais empresas pouco produtivas existem. E, com isso, a produtividade média da economia fica mais baixa. É a dispersão entre empresas de um mesmo setor que faz muita diferença. A terceira causa da diferença de produtividade dos países é em que o país se especializa. O país procura fazer tudo, o que ele é muito produtivo e o que ele é pouco produtivo ou ele se especializa no que ele faz bem, no que ele faz melhor. quanto mais o país se concentra onde ele é mais produtivo, maior a produtividade média da economia, maior a capacidade de geração de renda e de emprego. E a nossa economia é bastante fechada. E aqui é um dado que eu tinha comentado anteriormente. O forte crescimento da produtividade recente concentrou-se na agricultura, no agronegócio e concentrou-se nas instituições financeiras, seguros e previdência. E eu, nos próximos dez minutos, vou tentar abordar rapidamente as diferenças, por que esses setores foram tão bem sucedidos e por que outros foram tão mal sucedidos e concluir com alguns comentários sobre a macroeconomia. O agronegócio é um caso, deixa eu pular aqui, o agronegócio é um caso fascinante. Esse é um caso que você, como é que o Brasil, qual foi o mistério do agronegócio? Como é que, num país tão difícil, com tantos momentos complicados, como é que o agronegócio cresceu tanto? E o agronegócio foi uma combinação de uma eficaz política pública com a meritocracia dos mercados. Durante muitas décadas, o Estado, seja por meio das universidades públicas, seja por meio da Embrapa, apoiou o desenvolvimento de novas tecnologias, tecnologias adaptativas para o agronegócio. Permitir que a soja da área temperada crescesse no centro-oeste. Até os anos 90, no entanto, a nossa economia era bem fechada, o agronegócio recebia 3% de subsídios por ano, 3% do PIB de subsídios, e bastante protegido da competição externa. Empresas muito eficientes, convivendo com empresas pouco eficientes, e não acesso a máquinas, equipamentos e insumos importados. A proteção a quem não produz tão bem. Nos anos 90, havia a abertura comercial e a redução significativa dos subsídios ao agronegócio. A abertura levou a que quem era eficiente comprasse quem era menos eficiente, levou a forte consolidação do setor, a abertura permitiu adquirir novos insumos e bens de capital mais produtivos, e a produtividade do agronegócio e, mais ainda, os subsídios foram cortados. O fim da proteção levou à meritocracia do mercado. E esse setor que crescia, passou a crescer 4% ao ano, na década de 2000, cresce quase 6% ao ano, é o setor que mais cresceu no Brasil, no mundo, foi o agronegócio no Brasil. A produção quase quadriplicou nesse período sem aumento da área utilizada. A mesma terra produzindo quase 4 vezes mais. O segundo caso de sucesso é o caso das instituições financeiras, seguro e mercado de capitais. E o que houve esse grande crescimento da produtividade? A hipótese que mais explica a diferença de crescimento dos países, hoje, corroborada pelos dados, tem 4 componentes. 3 são muito naturais. Educação, quantidade de trabalhadores, quantidade de capital. Capital, trabalho e educação explica cerca da metade da diferença de renda entre os países. Metade da diferença entre os países ricos e países de renda média ou da média mais pobre é explicado por esses 3 fatores. O quarto fator são as regras do jogo. O quarto fator são as instituições. Quão eficiente é o ambiente institucional do país? Quanto tempo demora para retomar um cheque sem fundo? Quanto tempo demora para executar uma garantia? Qual a eficiência do judiciário? Quão eficiente é o sistema tributário? Simples e horizontal. Tudo que se testa de eficiência institucional desde os anos 90 é extremamente correlacionado com a capacidade de crescimento. Países que têm bons judiciários, judiciário eficiente, que têm regras do jogo transparentes, boas agências regulatórias eficientes, têm maior renda do que os demais. E o que foi surpreendente no caso brasileiro foram as reformas institucionais que foram introduzidas desde os anos, no fim dos anos 90 e começo dos anos 2000 e o seu impacto no mercado de crédito. Desde a gestão de Armínio Fraga no Banco Central, passando pelo primeiro governo Lula, uma série de reformas institucionais foram criadas buscando caminhar exatamente nessa direção. Eu não vou listar aqui todas, mas eu vou listar algumas para dar alguns exemplos desse impacto. O primeiro, um exemplo simples que é didático, o crédito consignado. Até 2003, o crédito pessoal no Brasil funcionava da seguinte maneira. O Marcos vai a um varejista ou a um banco, pega o empréstimo pessoal, usa esse crédito para comprar um bem e paga um boleto no fim do mês ou ao lojista ou ao banco. Esse crédito pessoal tinha uma taxa de juros mensal de 7% a 8% ao mês. Em 2003, foi criada uma modalidade de crédito que é uma reforma adicional. Ao invés de pagar o boleto, o pagamento dos juros é descontado diretamente da folha salarial. Qual é a diferença dessa regra do jogo? e acho que isso ilustra porque as regras do jogo fazem tanta diferença para a eficiência da atividade produtiva. A diferença é que o risco de inadimplência cai. É esperado que na medida em que o pagamento do crédito seria descontado da folha salarial, primeiro, quem vai pegar o crédito quer ter mais segurança e vai poder pagar a dívida, porque aquilo sai do seu salário diretamente. Então, há um processo de melhor seleção de quem toma o crédito e também se reduz a possibilidade de inadimplência reduz os casos de inadimplência voluntária, porque agora é descontado independente da minha vontade. Eu lembro que na época da discussão do consignado houve um grande debate se o consignado reduz a inadimplência e se reduz o custo do crédito, mas em que medida isso vai virar juros a menor para o consumidor e não apenas lucro a maior para as empresas. E o resultado foi que o consignado desde o primeiro dia tem uma taxa de juros que a metade é um terço da observada para o crédito pessoal. É o mesmo Marcos no mesmo banco pegando o mesmo empréstimo para pagar a mesma geladeira. E, no entanto, a maior eficiência dessa modalidade de crédito, o melhor desenho institucional das regras do jogo levou ao menor custo da operação de crédito que se traduziu em menores taxas de juros para os clientes. O consignado é um exemplo e tem uma vasta literatura nessa direção. Isso um pouco se traduz essas reformas à contrapartida desse ganho de produtividade nas instituições financeiras. Nesse período foi a forte queda da taxa de juros ao longo desse período. Taxa de juros que chegaram a 25% real ao ano durante vários anos que caíram progressivamente ao longo de todo esse período simultaneamente à forte expansão do crédito. Como consignado teve a LCA, LCI, os CRIs, patrimônio de afetação, a reforma no mercado imobiliário, entre várias outras. Um outro exemplo é a lei de falências que mudou a regra do jogo, criou um novo desenho institucional para estimular a renegociação e esse aqui é o número de falências antes da nova lei e posteriores à nova lei. E esse é um pouco o desenho do Brasil nesse período. Alguns setores tiveram reformas adicionais que estimularam a competição, que estimularam a meritocracia dos mercados, que simplificaram as regras do jogo e, como consequência, apresentaram maior crescimento da produtividade e maior crescimento da renda. Outros setores, infelizmente, no entanto, tiveram exatamente o oposto. a complexidade para a realização dos investimentos físicos no Brasil, a complexidade para a aprovação de uma obra, a indefinição regulatória, a falta de clareira sobre quem decide o que, quais são as regras de compensação, qual é o processo para a aprovação de investimento longo, todo o desenho institucional que regula o funcionamento dos grandes investimentos em obras físicas no Brasil, da antena da telefonia à construção de uma hidrelétrica, ficaram cada vez mais complexas, confusas, indefinidas e sujeitas a surpresas. Começa-se o investimento sem se saber como ele termina. E isso significa exatamente o inverso da introdução do consignado. Isso significa maiores custos de produção, maior dificuldade para a realização do investimento, portanto, menor crescimento da produtividade, menor crescimento da produção, menor geração de renda. Esses dois Brasis conviveram ao longo da década de 2000. Um Brasil com piora das regras do jogo, com maior indefinição sobre o que pode ser feito, quais são as regras e um Brasil que teve abertura e melhores regras. Não à toa, o setor que mais cresce, surpreendentemente, é o setor menos protegido que é o agronegócio. Infelizmente, na reação à crise externa, a política econômica se voltou não por estimular a meritocracia, não para definir claramente o papel de uma agência independente, para definir mandatos claros e processos transparentes e céleres, mas na direção aposta, na direção da proteção, na direção do fechamento, na direção da distorção. e isso tem conduzido ao pior evolução da produtividade e, portanto, a uma perspectiva de pior crescimento econômico. E a má notícia é que essas distorções são simples de serem introduzidas e difíceis de serem retiradas. Eu pedi só três minutos aqui de expansão do tempo, extensão do tempo. Eu vou dar um exemplo e fecho com a macro. O exemplo é a Zona Franca de Manaus. Em algum momento, algumas décadas atrás, o governo militar inventou de criar um polo industrial na Amazônia por razões de segurança e acreditava que ia dar proteção aos subsídios e que, depois de alguns anos, esse setor se tornaria competitivo e as proteções seriam removidas. Era previsto em lei que as proteções fossem removidas. Má notícia, o setor não se tornou mais produtivo. foi estendido o prazo de proteção e tem sido estendido repetidamente e não se torna produtiva a Zona Franca de Manaus. O que significa que o capital e o emprego adotados naquela região poderiam produzir muito mais renda para o país e o país seria muito mais produtivo se ele estivesse fazendo outra coisa em outro lugar. Mas a Zona Franca existe. Como retirar esse subsídio? Como retirar esse benefício que sai da nossa carga tributária? como desmonta uma Zona Franca de Manaus? Não se desmonta uma Zona Franca de Manaus. Talvez todos nós tenhamos que nos acostumar a pagar mais impostos, a trabalhar mais tempo para o governo todo ano para manter a Zona Franca de Manaus que é um problema que não consegue ser desmontado. E quando é desmontado como foi a lei de informática é traumática para o país ou como foram as outras duas tentativas de construir uma indústria naval no Brasil. Essa política microeconômica disseminada nova pós-2008 tem contaminado o crescimento da produtividade e isso piora a perspectiva de crescimento econômico. Em paralelo isso tem impactos macroeconômicos porque diversos benefícios são concedidos fora do balanço oficial do governo com pouca transparência do orçamento público seja por meio de empréstimos subsidiados do BNDES que a conta vai ser paga por todos nós que hoje chega a 8 ou 9% da vida bruta do governo do setor público seja por meio de transferências com subsídios cruzados que muitas vezes não passam pelo orçamento da União como os créditos direcionados. Alguns setores pagam os prédios de 20% para que outros tenham os prédios de 3%. Isso é um subsídio cruzado alguém pagando por outro sem transparência onerando a produção onerando o investimento. Essa agenda fiscal ela agrava os problemas microeconômicos para o crescimento. As melhores estimativas hoje de crescimento sustentável para os próximos anos estão na faixa de 2% e 3%. Além das distorções microeconômicas o desafio fiscal que a conta vai vir nos próximos anos. E para isso um governo que parece conviver bem com uma taxa de inflação maior. Uma taxa de inflação que hoje o mercado espera na faixa de 6%. Mas que tirando os preços administrados que foram artificialmente aumentados em níveis muito mais baixos isso não é sustentável está na faixa de 7% e 8%. Esse é o desafio para os próximos anos. Não é um cenário de catástrofe é um cenário de baixo crescimento não é um cenário de recessão mas é um cenário de vários anos de baixo crescimento um crescimento na faixa de 2% 3% com uma inflação mais elevada e uma conta que está sendo de recursos que estão sendo gastos hoje mas que vai ser paga mais para frente. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos